A Biblioteca Professora Samira da EMEF Armelinda apresenta A Festa no Céu Um conto do nosso folclore Adaptação e ilustrações Ângela Lago Naquela noite ia ter uma festa no céu Nós, os bichos sem asa, estávamos jururus de fazer dó Aí, imagine, a tartaruga, logo a tartaruga decidiu que ia ao baile Até logo, disse ela para o urubu-rei Vou indo na frente porque vou devagar Por que você não vai voando? O urubu caçoou É, vai voando Os pássaros gozaram Mas enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga Ela se mandou E... Naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou o voo para a festa A tartaruga estava quietinha, escondidinha lá dentro No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo E a passarada arregalou os olhos Mas como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? Voando A tartaruga respondeu, rebolando E ela cantou, sambou a noite toda Rebolou até o sol raiar Depois, tratou de encontrar um jeito de se enfiar de volta no violão Lá pela metade do caminho para casa O urubu começou a sobiar um samba da festa E a tartaruga, que estava muito alegre e um pouco zonza Começou a cantarolar também O urubu rei escutou Pensou um pouco Desconfiou Aquela diabada da tartaruga tinha feito ele de burro de carga Furioso, virou o violão e o sacudiu A tartaruga caiu rolando Do céu abaixo Sai da frente, terra, senão eu te arrebento Ela gritou o mais alto que pôde Mas a terra nem se mexeu O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos Fomos nós que achamos e colamos os pedaços todos Agora você já sabe por que a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado E se você quiser saber mais sobre a festa no céu Pergunte para ela Ela adora contar O casco da tartaruga tem esse lindo casco O casco da tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado Tchau